para a Prefeitura de Palmas. Então vamos conferir como está a disputa por lá. Janad Valcari, do PL, tem 52%. Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, 22%. Professor Júnior Gel, do PSDB, 16%. Lúcia Vânia, do PSOL, 1%. Votos nulos ou brancos, 5%. Não souberam ou não responderam 4%. Essa pesquisa também está registrada na Justiça Eleitoral. E foram ouvidas mil pessoas entre os dias 30 de setembro e 1 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. E o nível de confiança também é de 95%.